Ah, nós tivemos uma revelação bombástica no caso do Soteudo, teve uma reviravolta após uma coletiva e uma entrevista de um certo presidente aí e eu trago novidades pra vocês num dia que o São Paulo entra em campo e retoma a trajetória do futebol Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba, tô aqui hoje com vídeo cheio de novidades aí, pelo menos pra mim é uma novidade muito boa eu acho que pra vocês também será, não vou nem falar de rescisão de Pablo e Victor Bueno que vão com Deus, né, sejam felizes onde quer que vocês estejam Deixa o like aí pra dar aquela moral no vídeo, se inscreva no canal que eu não é inscrito ainda que eu vou ficar muito feliz, muito agradecido, fechou? Gente, só um recado aí da 1xbet, esse vídeo aqui, vou falar pra você uma coisa, 1xbet, um site ali onde você consegue dar o seu palpite nos jogos E hoje um dia muito importante, porque hoje tem Equador e Brasil às 18 horas e tem o São Paulo, o Guarani, onde o São Paulo às 21h30 ele volta a jogar Então, 1xbet, você vai lá, consegue dar o seu palpite de futebol, link no primeiro comentário fixado e o cupom Juba Vai no cupom Juba lá, que quando você usar o cupom Juba no seu primeiro depósito, você, 1xbet, dobra o valor ali e você usa de crédito pra você dar os seus palpites E tá ligado, né, aquela rendinha extra, é muito legal, beleza? Vai lá, 1xbet Bom gente, indo direto pro assunto, eu vou falar da entrevista coletiva do Júlio Cazares, da coletiva, a entrevista que o Júlio Cazares deu E da coletiva do Rogério Senna e do São Paulo e Guarani, coisas muito importantes Pablo e Vitor Bando já não fazem parte mais do quadro, Juan tá renovado, menino da base, coisas muito boas estão acontecendo E eu quero ser bem objetivo nesse vídeo aqui, porque o que tá me interessando agora, primeiramente, o Rogério Senna Um tom muito mais sereno na coletiva, uma figura muito mais realizada com projeto, sabe? Não foi aquele tom com a máscara assim, igual ele tava no ano passado Assim não vai dar pra fazer futebol, assim não tem jeito, não tem o ponta, não tem o meio Sabe aquela coisa, aquela coisa que você fala, caramba, acabou Pelo contrário, Rogério Senna e da sua primeira coletiva em 2022 E foi tudo muito bem, muito sereno, muito esperançoso Mudou aquela questão do Crespo, quando ganhou o Paulista E o São Paulo com o Belmonte, com o Muricy, com o próprio Crespo Ah, não vai ganhar mais nada, aconteceu, foi ótimo, mas temos que ter o pé no chão Rogério Senna tirou o pé do chão e falou Irmão, temos que entrar pra ganhar, aqui vai entrar pra ganhar a qualquer custo Claro, respeita ali o Flamengo com a sua força, o Palmeiras com a sua força O Atlético Mineiro com a sua força, eu incluo até o Corinthians com o Timasso que montou Mas o São Paulo não é nenhum coitadinho, cara É aquilo que eu falo pra vocês, quando o Rafael Veiga Dito por muitos, o melhor meio do país, bicampeão da Libertadores Com todo o respeito, que merece, que tá mostrando em campo O Nicão naquele time Atlético Paranense, quando o Veiga jogava, era o protagonista, cara O São Paulo foi buscar o Lucão, o Nicão O São Paulo foi buscar o Patrick, que todo mundo queria O Rigoni, esse ano aqui, pra mim, vai ser o melhor jogador do país Um dos melhores, talvez Mas aí o Rogério Ceni demonstra que o time tá fechado sim Mas ainda precisa de um ponta esquerda Isso foi interessante, essa revelação Porque muita gente tem me perguntado do Marinho E eu não acredito mais que o Marinho venha pro São Paulo Já acreditei em algum momento Muito mais antes de ter o Nicão Porque o Nicão não é um ponta direita Mas ele faz a jogada O jogo dele vai muito pela ponta direita Apesar dele não ser esse cara de ofício E o Rigoni, que é um segundo atacante É um cara que gosta daquela velocidade Daquela estilingada Aquele cara que você pode propor o contra-ataque Com o Rigoni Também tem demonstrado mais qualidade Caindo mais pela direita E o Marinho, irmãos? Eu conheço o Marinho desde aqui do Vitória da Bahia Conheço o Marinho do Ceará Conheço o Marinho do Cruzeiro Conheço o Marinho do Grêmio Que foi péssimo Vi o Marinho na China Não assistiu os jogos, mas lembra do Marinho E vi o Marinho jogando no Santos por muito tempo O Marinho nunca vim pra ponta esquerda não Então o Marinho é um ponta direita nato Acho que o Marinho fica fora dessa briga do São Paulo Por esse jogador de beirada O Marinho Ele era o cara que pegava a bola E costurava e corria mais que todo mundo O Marinho com 31 anos não é mais esse cara Então tô dando uma satisfação aqui pra muita gente que me perguntou Eu acho que o Marinho não vem pro São Paulo E também não faria muito sentido Se tivesse que gastar ali na casa de um milhão por mês Porque o Marinho realmente Ele não é mais o cara da beirada Ele virou um segundo atacante Que joga costurando e fazendo gols Ele tá mais perto do gol Não tá mais dribando na ponta e correndo mais que os outros Tá jogando pertinho do gol ali Fazendo a função que o Rigoni tem feito no São Paulo Com o Rogério Senna e com o Crespo Tirando a arrancada ainda O Rigoni tá com mais arrancada que o Marinho Então assim, você tem o Nicão Você tem o Rigoni Tem até o Alisson Que vai fazer o jogo pela direita muito provavelmente O Alisson joga também pela esquerda Mas muito provavelmente fará o jogo pela direita O São Paulo tá penso Tá faltando o cara da esquerda E aí o Rogério Senna fala É o cara da esquerda Douglas Costa Vocês procurem na memória de vocês aí O Douglas Costa no Bayern No próprio Grêmio O Douglas Costa na seleção brasileira Era o cara da ponta direita também Então o São Paulo que tirou o pé do acelerador No caso Douglas Costa Também tirou o pé no caso do Sotelo E não está Enfaticamente em cima do Marinho É um time que faz sentido Porque tem o Nicão e tem o Rigoni lá Agora Vamos ali Rogério Senna, acho que já falei tudo Rogério Senna deu uma entrevista muito boa De colocar muita esperança Pro torcedor São Paulo Pelo menos eu fiquei absolutamente esperançoso O Júlio Cazares deu uma entrevista E aí ele falou sobre o Sotelo Que o Rogério Senna Ele falou Que o São Paulo tentou muito o Sotelo E o Cazares Ele deu essa Ele confirmou Que o São Paulo tentou muito o Sotelo E que aí o Sotelo Estava praticamente certo com o São Paulo Realmente o Sotelo teria aceitado O Toronto aceitou Tudo que o São Paulo propôs Que era um empréstimo Depois teria A opção de compra e tal O São Paulo Em um momento Chegou e começou a receber Do Toronto Ah não, agora você vai ter que comprar Pelo menos 50% E aumentou o valor E coisa e tal Então o São Paulo tirou Pé do acelerador Só que o Júlio Cazares Ele deixa nas entrelinhas Explícito Claro, nas entrelinhas Explícito é mancada Mas nas entrelinhas Fica ali meio que claro Pra mim, pelo menos Que assisti Que o São Paulo Usa esse tipo de prática De negociação Ou seja São Paulo chegou no Gabriel Neves E ofereceu tudo o que dava O Gabriel Neves O time lá O Nacional Recusou E não dava Acabou Não tem mais jeito E aí o São Paulo Tirou o pé do acelerador Saiu fora do Gabriel Neves Depois Na oportunidade O São Paulo Fecha com o Gabriel Neves Ali no frigir dos ovos Ali na calada da noite A mesmíssima coisa Aconteceu com O Jonathan Caleri O São Paulo Chegou pro Caleri Ofereceu O Caleri tinha proposta De outros times Na Europa Ia jogar lá e tal Acabou não fechando Com ninguém E vem pro São Paulo E veio pra ganhar 50 contos por mês No primeiro ano A mesma coisa o Gabriel Neves Com o salário que seria pago A partir de 2022 Agora já teve o aumento O caso do Soteudo É engraçado Eu tava pesquisando aqui Uma pesquisinha aqui E aí tá assim Urgente Soteudo bate o pé Soteudo bate o pé Nega o Tigres Que é o time que o contrataria E contrato Nega o Tigres Nega Tigres e contrato E quer jogar no Brasil Então ele negou o contrato Que o Tigres ofereceu E quer jogar no Brasil E o Soteudo Meus amigos Assim como O Douglas Costa Eu só me lembro dele Pela direita Assim como Quem que era o outro cara aí O Marinho Eu só lembro dele Pela direita O Soteudo Eu só lembro dele Pela esquerda Mas eu só consigo me lembrar Do Soteudo jogando Na ponte esquerda Então esse cara É o cara pro São Paulo Totalmente E agora com a pedida menor Acho que agora o São Paulo Consegue numa oportunidade O Júlio Casares falou também Do Sócios.com Que era o investidor e tal Eles estão até dispostos Mas tem que ter um projeto O Casares não quer um investidor Que chega lá E despeja um caminhão de dinheiro O São Paulo fica devendo Tem que ser um projeto Qual que é o projeto? É o Soteudo Então o São Paulo Está escondendo esse nome Mas nas entrelinhas O Soteudo Ele deve estar Praticamente Praticamente Não estou cravando aqui Deve Acho Acredito eu Que esteja fechado Com o São Paulo Não é uma cravada Que fique claro Não estou cravando Estou entendendo Que o Soteudo É o cara que o São Paulo Vai apresentar Nos próximos dias aí Já falei isso em 500 vídeos Estou falando de novo hoje Para mim O Soteudo Fecha com o time de São Paulo E o São Paulo Hoje entra em campo Contra o Guarani Volta do futebol São Paulo Apresentou ali Um projeto De time Onde tem Thiago Volpi Tem Arboleda E tem o Miranda Que no caso O Arboleda Não vai jogar E vai jogar O Léo Ou o Diego Costa Mas aí O São Paulo Tem na meia Uma surpresa O meia surpresa É o Rafinha Com a camisa 10 Capitão Essa fase já acabou Pensou Rafinha Com a camisa 10 Rafinha Lateral direito Com a camisa 10 No meio campo Ia ser de sofrer e chorar Mas é o basicão Vai jogar ali na zaga Muito provavelmente Deve jogar ali O Miranda Com o Léo Porque faz todo sentido O Volpi Rafinha Reinaldo Gabriel Neves Porque o Luan Sentiu a perna de novo Sentiu aquela contusão Que ele teve Que foi grave E aí meio campo Patrick Nicão E joga o Gabriel Sara na frente Com o Rigoni E com o Caleri Na articulação ali E o São Paulo Irmão Começou a trajetória Do título Não adianta vir falar Aqui pra mim Você é o maior iludido O São Paulino Com toda razão Na última década O São Paulino Aprendeu a temer tudo A tudo ser ruim A não acreditar em mais nada Cara, olha pra esse time O Volpi Tudo bem Rafinha É bom lateral Miranda Excelente zagueiro Melhor do planeta Terra Tá velho Mas é o melhor Léo Zagueirinho Reserva da Arboleda Reinaldo É o básico Vai dar assistência dele Gabriel Neves Patrick Nicão Gabriel Sararigoni Caleri Se isso não for um time Bom na sua concepção Melhore a sua concepção De futebol São Paulo briga Esse título de igual Pé igual Com qualquer um Como ganhou do Palmeiras Ano passado Com o time titular Campeão da Libertadores O São Paulo Ganhou do Palmeiras O São Paulo era inferior Desse time de hoje Acredita aí Pode acreditar Abraço Até a próxima Valeu